No dia 19 de outubro, ocorreu o segundo dia do SegFi Experience 2021, que trouxe para a discussão a prospecção de clientes no mercado de seguros. O evento foi mediado por André Rezende, Head de Seguros da SegFi, e teve como convidado especial Rodrigo Rosa, corretor de seguros e fundador da StationCore. A gente está muito empenhado em trazer novidades para os corretores. E novidades que eu digo, novidades práticas, coisas que os corretores podem utilizar no dia a dia para ajudar, de fato, a vender mais, a ter um bom relacionamento com o teu cliente, a fazer cruzamento de informações para fazer um cross-selling, a venda cruzada, fazer um up-selling, fazer uma venda um pouco mais parruda daquela venda que ele fez inicialmente. Então, tudo isso, galera, tudo isso vai ao encontro do que a SegFi quer sempre trazer para vocês. O encontro abordou ainda temas como geração de valor para os clientes e o networking como principal ferramenta de vendas para que o profissional de seguros possa se destacar no setor. Networking é a ferramenta essencial que você precisa entender para poder conquistar novas pessoas. Segunda chave muito cara, se chama parceria. Aí na sua cidade, existem algumas entidades de classe. A BO, a Associação Brasileira de Antologia. Sabe como é que aumenta a minha prospecção? Quando eu começo a pedir recomendação e não indicação. Recomendação é uma coisa, indicação é outra completamente diferente. Sabe quando eu começo a ter mais clientes no funil de vendas? Quando eu começo a ser um profissional recomendável. E quando eu sou um profissional recomendável? Eu não preciso pedir recomendação, o cliente me dá. E quando eu começo a ter mais clientes no funil de vendas? E quando eu começo a ter mais clientes no funil de vendas? E quando eu começo a ter mais clientes no funil de vendas? E quando eu começo a ter mais clientes no funil de vendas? E quando eu começo a ter mais clientes no funil de vendas? Obrigado.